Fala pessoal, BMW M3 aqui no Cargação, vou mostrar pra vocês o upgrade que nós fizemos da multimídia desse carro. Fala pessoal, então ó, já deixei aqui no jeito aberto o aplicativo do YouTube. Por que o YouTube? Essa multimídia, ela possui o sistema operacional Android, então você tem acesso a diversos aplicativos. Aqui ó, já coloquei um vídeo aqui pra rodar, consigo assistir o restante da playlist, ou seja, uma ferramenta muito legal. Ó, aqui ó, eu tenho acesso aos demais aplicativos, olha o tanto, que fera. E a ferramenta do Apple CarPlay sem fio, já deixei aqui o iPhone conectado, e agora ativando essa função, eu integro os aplicativos do meu celular pra multimídia. Vou esperar fazer a conexão, conexão sem fio. Enquanto isso, eu vou mostrando pra vocês o aparelho original, ó. Uma tela era menor, e ela não possuía todas essas ferramentas. E agora a gente passou por uma tela de 10 polegadas maior, com essas ferramentas, que são bem interessantes. Aqui dentro do CarPlay, ó, detalhe, eu consigo mexer aqui pela ferramenta original do carro, tá? Então eu tenho acesso aqui a aplicativos como Waze, Spotify, tudo diretamente na multimídia. Beleza pessoal? Então se você também tem um carro premium como esse, quer fazer a instalação de uma multimídia como essa, entre em contato com o Targação, a qualidade que se ouve. Tchau. Tchau.